Alô amigos do Sport TV, segunda campeã bombando aqui de São Paulo, a arena tá linda, o lindo estádio do Palmeiras recebendo Palmeiras e Cruzeiro, são as emoções, tivemos um 3x3 histórico, Palmeiras e Cruzeiro vem pro campo, fechando a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o torcedor fazendo muito barulho, com o torcedor acreditando, esse é o climão, e o Sport TV botou você dentro do jogo, mais de uma hora e meia de aquecimento, a partir de agora você no estado de São Paulo fica com o futebol campeão, é claro como eu já falei, contamos com você no Premier Futebol Clube no Sport TV, para o estado de São Paulo, futebol campeão. Os dois times em campo. A Mário Genovese e Armando Butry, conselheiros vitalícios do Palmeiras, além de Geraldo Maquiné de Freitas, conselheiro do Cruzeiro. Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Cruzeiro, jogão, 31ª rodada, são os primeiros movimentos, primeira tentativa do Rafinha, dividiu ali com o Tietê. A vacação em curto espaço, tem lançamento nas costas do Mike, boa bola, Diogo Barbosa, na linha de fundo, cruzamento por baixo, gol! É do Cruzeiro, Juninho contra, ele deu um bico para trás, se precipitou o zagueiro do Palmeiras, chute para trás, é gol contra, é gol do Cruzeiro. Cruzeiro, cruzamento do Diogo Barbosa, veja o que o Juninho fez! Lá vem o Palmeiras com o Tietê. Dudu. Tenta uma jogada de linha de fundo, cruzamento, a bola fica fácil para o Fábio. Dudu, Tietê. Vem o Palmeiras, com o Dudu, na entrada da grande área, bateu por baixo. Teve desvio, tem escanteio para o Palmeiras de Dudu. Fecha de jogo. Dudu. Ainda Dudu, boa bola para o Borja, condição legal, Fábio demorou um pouco para sair do gol. Ainda de costas para a marcação, Moisés de Calcanhar, na boa para o Tietê, tem cruzamento, desviou. Borja, não chegou, tirando o Diogo Barbosa. É pressão do Palmeiras. Clareou o lance, chegou na boa no Egídio, aqui na esquerda tem cruzamento, Borja! Perdeu! Borja, cabeceando livre, sem marcação. Um bom momento para o Palmeiras, Egídio, botou na cabeça do Borja. Pois é, na entrada da grande área, ótima bola. Achou o Egídio na esquerda, Dudu pediu, Egídio tem cruzamento, Dudu! Fábio Borja! Gol! É do Palmeiras! Borja! Borja, empate do jogo em São Paulo! Murilo. Olha o Keno, olha o Keno, ganhou! Vai ficar cara a cara, botou na frente, Keno, lá vem o Palmeiras, Keno! Para fora! O incansável Keno ganhou mais uma! Acreditou! Seguiu no lance! Vem para cima, bola para o Egídio. Olha o cruzamento para o Keno! Fechou de cabeça, pediu um desvio. Olha o Borja apertando. Torcida vibra, torcida gosta. Borja, toca na boa, toca na bola. Lá vem o Palmeiras, são três contra um. Dudu, cara a cara, faz o toque. Errado, errado! Ele tinha o Moisés, o Keno... Mais um escanteio para o Palmeiras, 39, primeiro tempo de jogo. Dudu, o cruzamento, a tentativa do Borja! Gol! Parou, ele empurrou. Éber dá um empurrão do atacante do Palmeiras. Não vale o gol. Não vale a cabeçada de Borja. Vamos ver de novo. Raniel, Sassá, Léo, Alisson e Rafael Sobbs. São muitos desfalques para o Mano. Termina o primeiro tempo. Bom primeiro tempo, animado, não faltaram emoções. Andrerna! Palmeiras não mexeu. Vamos agora para o segundo tempo. Vou ser ligado no Sport TV. São os primeiros movimentos. Thiago Neves vem para a entrada da grande área. Boa bola. Romero faz o toque. Arrascaeta, condição legal. Praz! Arrascaeta acredita, bateu na trave. Bola saiu, segundo o assistente. Segundo o assistente, a bola saiu. Ele dá o escanteio para o Cruzeiro. De Arrascaeta tinha condição legal. Fernando Praz, salvo o Palmeiras. Esse é Keno. Borja pediu. Keno pedalou, puxou para o meio. Tem tabela. Borja bateu para o gol. Fábio, nitidamente vai crescendo a confiança do Borja. No Atlético Nacional chutava de todo lugar. Importante do campeonato brasileiro. E a reação do Cruzeiro no segundo tempo é interessante. Olha só, a marcação pressão. Olha o Rafinha, bateu de fora, bateu para o gol. Praz! Praz voltou! Foi inteligente e esperto o Rafinha. Parou, prendeu. Agora sim, sai o cruzamento. Borja subiu. Olha o Keno para trás para o Moisés. Driblou. Dudu, Fábio. Fábio defendeu. Fábio brilha mais uma vez. Palmeiras na pressão. Keno, Moisés, Dudu, Fábio. Fábio no reflexo. Thiago Neves divide, Mike. Bola bem tocada. Condição legal. Olha o Robinho. Vai ficar cara a cara o Robinho. Bateu por cobertura. Gol! É do Cruzeiro! Robinho com muita categoria. Robinho teve calma. Categoria. Encobriu o Fernando Praz. Vamos ver. Ótima bola, ótima bola. Lá veio o Cruzeiro. Toque de bola. Condição legal. Arrascaeta. Parou. Prendeu. Tocou para o meio. Praz! Mike tirou. Praz defendeu. Depois de se recuperar de uma lesão muscular. Lá vem Tietê com espaço. Ajeitou. Bateu bonito. Fábio! Ela com Keno. Tá dentro da grande área. Com a marcação do Ezequiel. Pedalou. Se livrou. Keno por baixo. Desviou. Digão. Pra trás. Agora sim entra o Luan. Almeida sem toda a pressa do mundo. Reposição veloz. É pro Dudu. Cruzamento. Chegou no Morra. Bateu. Gol! É do Palmeiras! Borja de novo! O colombiano empata mais uma vez. Borja! Palmeiras 2. Cruzeiro também 2. Borja de novo! Borja de novo! Borja de novo!